São aqueles da dupla Faflu e pode ser também o grupo do Santos, porque aí o Santos realmente enfrentaria caso avance, como a gente imagina, o Boca na primeira fase, depois dois jogos complicados, Barcelona de Guayaquil fora, o Day Strongs fora, joga na altitude, a gente sabe das dificuldades, todo mundo já falou sobre isso. Agora, realmente, a dupla Faflu, a minha avaliação, pegou o caminho mais complicado. O presidente Mário Vitecuro e o Fred falaram que a... Estamos juntos, Colores, canal Marcelo Fluminense. É um outro time importante. É verdade, tem razão em relação a isso. Agora, assim, o sorteio de fato podia ser um pouco mais generoso com o time do Fluminense, que vai pegar um Santa Fé motivadíssimo. O time que hoje é o vice-líder do Campeonato Colombiano, é uma boa equipe, o River Vitecuro, que dispensa comentários. Vem aí um adversário complicado nesse confronto também entre Júnior e Bolívar. E no caso do Flamengo, todo poderoso Flamengo, o Flamengo é um espaço, mas, de qualquer forma, nunca é fácil jogar contra a LD1 em quinto. A gente tem visto isso ano após ano. E o próprio Flamengo, em 2019, quando foi campeão, quando enfrentou essa equipe fora de casa, esse time muito bem dirigido pelo Uruguai, o Pablo Repeto, acabou quebrando a cara.